Olá, bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos aqui no posto Caissaras, na verdade é um restaurante também, você pode vir para cá para fazer o seu almoço, jantar, é um local aprazível, interessante, nós já fizemos a nossa paradinha aqui de praxe, né, é algo em torno de 10 minutos no máximo, aquele cafezinho, é uma paradinha lá no sanitário, todo mundo faz isso. Nós já fizemos uma namorada nos veículos semi-novos que estão estacionados ali, o vendedor aparece, né, ele quer te levar lá nos veículos novos, né, quer trocar, quer vender de qualquer jeito, mas a gente não está pensando nisso agora não, vamos esperar as coisas mudarem no Brasil, a gente tem uma definição, vê uma luz no fim do túnel, né, vê o que vai acontecer, esperar uma queda de juros, se for possível, né, aí talvez a gente vá pensar em uma substituição, mas não é nosso interesse ainda não, ok? A gente está mais preocupado agora com a parte social, a parte política, o que vai vir por aí, ok? Tomara que dê tudo certo, porque ninguém quer o mal para o país, né, você quer o bem, e a gente quer emprego, a gente quer uma condição social boa, e que o dinheiro, né, o nosso dinheiro não se desvalorize perante o dólar, né, porque o dólar vai mandar no mundo a vida inteira, tá bom, gente? Esse vídeo vai ser muito curto, porque nós não vamos filmar toda a cidade de Itaperuna, a gente só está passando aqui pela saída da cidade, né, no sentido, pela entrada da cidade, no sentido Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas é um vídeo muito curto, de quatro minutos, é só para complementar, porque nós já vamos iniciar mais lá na frente, já no sentido Itaperuna-Muriaé, aí esse vídeo é só um complementozinho, a gente está fazendo a câmera B, mas a imagem é a mesma, não vai prejudicar em nada, ok, pessoal? É a entrada da cidade, para quem vem do Espírito Santo, é claro, né, uma cidade bem grande, tá, vale a pena vir, visitar, conhecer, tem muita coisa bonita para subir aqui, muito artesanato também, e quem gosta de cavalo, né, que tem muito aras, tá bom, gente? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho